Oi pessoal, eu sou a Sandra. Eu estou aqui novamente, porque como eu prometi, em estar mostrando como seria a troca da minha bomba, né? Vocês sabem que no vídeo anterior, eu recebi essa bomba da empresa Aquatank através do meu amigo Antônio Cândido, que é do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. É uma bomba AT 5.500 litros horas. Eu vou estar demonstrando para vocês como vai ser feita a substituição. Primeiramente, eu quero falar um pouco do meu aquário. Esse meu aquário é um aquário de 2 metros de comprimento, por 60 de altura, por 50 de profundidade. Ele possui aqui a filtragem mecânica, né? E aqui a filtragem biológica. É um samba traseiro. Ele tem 2 metros de comprimento, por 15 de largura e 60 de profundidade. Aqui é a bomba que eu estou utilizando no momento. É uma bomba de 3.500 litros horas. E eu vou estar mostrando para vocês agora as condições que estão em água. Então, como orientação do meu amigo Antônio, pela lateral. Está vendo? É uma água que está turva. E eu quero estar buscando uma água que está linda, para uma qualidade melhor de vida para os meus animais. Então, vou estar fazendo a troca e vou estar mostrando para vocês como vai ser feito isso. Quero eu mesma fazer, para estar demonstrando para vocês que é fácil de manuseio, não tem dificuldade. E outra coisa, estou muito feliz, porque eu fiquei sabendo que eu sou uma das primeiras pessoas a possuir essa bomba. Então, estou muito feliz. Espero que ela me atenda no que eu estou precisando no momento. E já já eu volto fazendo a troca. Um recado rápido para vocês. Para quem não conhece o canal, se inscreve aí no canal do Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Segue ele aí nas redes sociais, no Instagram. E também a empresa Aquatank. Que além desse produto, possui vários outros tipos de produtos. E comece a seguir, a acompanhar, vocês vão ficar muito satisfeitos. São produtos de ótima qualidade. E então, se inscreva, comente, dê um like e se possível, compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho. Então, pessoal, como eu falei, é um aquário de 2 metros por 60 por 50. Aproximadamente 600 litros. Conquinhos. E tem também areia de duna. Eu tenho aqui dentro 120 quilos de areia de duna. Então, são fatores que já contribuem para que minha água seja mesmo turva, né? E a bomba que está fraca. Que não está conseguindo fazer o serviço dela. Está com uma potência baixa. Então, agora eu vou estar demonstrando para vocês como vai ser feita essa troca. Viu? Vou estar tirando aqui a minha bomba. Eu vou montar ela e volto para não dar trabalho. Primeiro, eu vou tirar para vocês como ela é bonita. Ela vem com essas pecinhas. Aqui tem as ventosas. Olha que linda. Lembrando que é uma bomba da Aqua Tank, 5.500 litros horas. E que eu estou tendo o privilégio de ser uma das primeiras a estar usando essa bomba. Então, agora eu já desliguei a minha bomba. Vamos fazer a troca. Vocês não reparem se eu der uma apanhadinha não, viu gente? Porque é o nervoso. Então, eu vou tirar aqui a minha. Está aqui. Vou estar tirando ela aqui. Olha aí. Olha aí. Agora eu só preciso de tirar essa borracha. Essa mangueira. Achei que eu não ia conseguir, hein? Bem firme. Acho que essa aqui é a que vai dar aqui. Vou colocar aqui. Vamos ver. Vamos ver. vamos ver ai meu Deus que emoção já coloquei as ventosinhas aqui para adiantar o processo e vou estar lá mergulhando a minha menina eita preciso encaixar aqui na perna vou ligar vou ligar eita que beleza está aí está ligada não é difícil se eu conseguir qualquer um consegue a minha menina nova está aqui vai trabalhar bem vou estar mostrando para vocês como que vai estar sendo o decorrer desses dias como que vai estar se a minha água vai melhorar se ela vai clareando e é isso a troca foi feita quero agradecer muito a empresa da Aquatank que me presenteou estou muito satisfeita muito feliz e o meu amigo Antônio que foi ele que me apoiou o tempo todo ele que me orienta então é isso muito obrigada a vocês e até o próximo vídeo obrigada até mais